*** C*** Que isso vemos? Que isso? Que isso? É uma mágia Uma gregula Uma gregula? OUZENHA Hrrs dias ugh meu deus macha xude agua como é que você faz isso? o gente... como é que você faz isso? jo que ovo ja 않아 eu já fiz eu não sei como é que você tá querendo riscros pitoy judô olha Olha! Parece uma moto desse tempo, véi. Que merda é essa? Carai, que fada, véi. Imitam o... o Chewbacca. Caraca, cara! Não! Eu não sei o jeito. Eu não sei o jeito. Cara, tem oito caras no lounge. O desativador está seguro agora. Nossa, pera aí, não quebra a parte psicóloga e vou matar um cara. Vai lá então, cara. Vai lá, cara. Boa. Jogou bem. Tem um... tem todo mundo em cima praticamente, véi. Tô olhando um monte de gente aqui, mano. A loja está clear. Que? Que? Caralho, véi. O cara me gebrou. O cara está no strip lá ainda, véi. Chegamos e seguimos, véi. Olha o que você fez, não. Vocês não têm visão de jogo. Caralho, cara. Caralho, cara. Só veio na mira. Caralho, falou que tem 5 casos de lounge. Eu fiquei de spawn na hora. O pobre ali sai correndo. Caralho, porque permaneceu no ataque do Corinthians de 2018. Tá porra. Que isso, cara? Eu tô tentando, véi. Caralho. Qual o bruxo do lindo caminho? Nós Martin de Adv huevo do que ele aprendeu. Maravilhoso ontem. Parado de Macksdala. Um Paulo, temAnlu. Que é uma Truly Another den aqui. Inapossível O King é boa a comida do México? Porra, eu gosto pra caralho, só que você vai voltar com diarreia mano, eu te garanto Você comeu taco? Comer mano, nossa o taco é uma delicia filho Eu nunca comi isso Eu nem falava, eu nem falava Meu nome é Julian O meu não O Faker já sabe o nome do negócio de hamburguer que é bom pra nadar Eu espero muito comer hamburguer Vamos lá, tá ligado? Tem que levar o sub de cara A minha missão lá é comer velho, muito O Fakerizna já foi né vagabundo O Fakerizna já conhece É, o maluco só ficava zoando Oh, então eu tenho que tirar a vista Vocês tão ferrados, vou assinar coisa pra caramba Meu Deus Que as coisas Já vei isso logo agora Que ai se der merda tem tempo É, tem isso né Verdade Vai dar merda só pra mim, que eu não tinha nem passaporte Nossa ai Nossa ai Aqui no verão a minha cidade para, vocês tão ligados Só quem andar aqui pra entender Eu também não tenho passaporte não Pera ai Eu fui só pra eu ir lá no bagulho Só fui hiper Tô com meu passaporte aqui já Danade Nossa f*** Eu vou fazer a mesma coisa Quer que eu vá lá ver? Não, fecha a porta aqui f*** Ou fica ai Aqui tem homem Tá fechado Tô sem recorde, mas tá fechado Tá... O cara não tem visão de jogo que nem eu tenho Cara o que que tu tem aqui? Tem uma musica tocando aqui de fute Abriu o gerador Eu tenho que parar de abrir... Agachado velho Que eu só pô um insta kill agachado Impressionante, ninguém virando na cabeça nesse jogo O maluco é muito bom mano, me matou caindo no assapão Não sério, ninguém mira na cabeça nesse jogo, a cabeça não existe Não, eu tava caindo no assapão antes de matar Aí é isso aí Parece gerador, eu acho Tem um atleta lá É, o do bar não vai cair ninguém Tem Black Beard É, o Black tá na escada Tá avançado na porta Tá cravado, né Esse cara mira no estômago, relax Nossa, vai, fica aí Tronou gerador, vai cair gerador, certeza Cuidado com um nade Tá em cima de mim aqui Descendo escada, descendo escada Tô mandando a escada Na porta principal lá Já tá... Descendo escada, descendo escada Tem museu, tá museu Tem museu já Nossa, vai avançar na porta Tem museu, na porta do museu Foi na garagem de comigo Tem? Tem Tem um na garagem comigo Morri, já tá dentro Não, garagem, porque da garagem Mas tem dentro do bombe Tô bombeu onde? Tem um poder Museu, museu, museu Boa, gente Bate aqui, véi Bate aqui, mano Bate aqui, isso Boa, deixou a kill pra mim, mano Ai, que cara, véi Que homem Puxa, que pariu Nunca morri pelo kid Não sei vocês, véi Ah, eu já Milhão de vezes Nunca morri pelo kid Sempre perde a trocação pra mim, véi Você é muito incrível, véi Você, cara, você é incrível, cara É porque ele tá jogando com o pé, tá ligado? Velho Cara, eu acho que o lookid O lookid só é bom porque ele parece o escadinha, véi Será? Como assim? Acho que O lookid é o escadinha, véi Mano Ele é... Tem 1,50m de altura Usa o mesmo óculos E tem o mesmo cabelinho, assim, ó Usa o mesmo óculos Eu vou cortar o cabelo Vou escadinho, então Se bem que eu tô com corte Se bem que eu tô com corte de cabelo do Nesk, filho Então tá show Nossa Você é o Max Steel, véi É, porque você quer... Cuida Então a gente tem que cuidar com o intactinho Agora que eu vou parar de abrir agachado, filho Quero ver Agachado sempre que eu abro eu tomo statique É, na hora É, velho Não dá Nem atiro Os cara Pô, é pra mirar na cabeça Pois é Porque eu vou tomando na cabeça Agora eles tão jogando bonitinho Agora eles tão jogando bonitinho Ó, tá reforçando aqui Ó lá, cagada no pau já Ó ela Nossa, que rabão Esse trono aqui eu aprendi com um panicão Que tal Que tal Pô, é mó rabão, assim, reforçando a nossa palma, Léo Minha cara, assim, mano Caralho, tipo É, tem garagem ou ele desceu Mas esse pato vai ter garagem mesmo Tem, tem... Tem bar Vigil Um desativador foi protegido novamente Uma bomba deve ser localizada Bora ferrar com a vida dele Vamos lá Ah não, nasci certo É isso, velho Pior Esse aqui é o pior spawn, velho Eu abri a parte principal Já dos no meio de nada Não vou nem dronar, não Tá, que você tá morto já Não, não precisa não, velho Precisa dronar, não Vem carregando Eu acho que sim É psicológico, tá ligado Subiu ou desceu? O cara que eu acho, velho Dronar, velho Matei Caralho, mano Cadê? Por que ele não morre, velho? Ah... Embaixo, lá embaixo Eu matei o Vigil Morri pra ela, velho Tem em cima Vigil desceu Porra, ele morreu com a mão na cabeça, velho Sem divisa, mano Espero que não tem ninguém em cima, velho Não tem nada V4? Aham 14 de vida Nossa, é... Tava um, tá em baixo do arsenal É, tava no ouro ali Tem um bait girador Não tá mais no ouro, não Quer colher algum, algum drone? Deixa o drone na garagem lá, tá colhando? Se eu cair aqui, eu vou ser limado. Legal, acabei de ver, não tinha ela, agora tem. Vai deitar. Ó, agachou lá, ó. Agachou serradinha. Cê viu, agachadinha? Ele ia tomar HS, cê viu, velho. Ele desviou da bala. O cara é, tipo, sensacional. Nossa. Pra câmera aqui ainda, mano. Tinha que ter esse retardado, velho. GC. O cara desviou da minha bala. GC. Pega a roupa pra cá do bloco. Bora. Bora. Vamo lá. Kog zona, velho. Eu vou de eco. Isso, velho. Três AKOG. Três gordão. Quero ver não trancar, velho. MP5 ou P90? Essa mesmo. MP5 ou P90? P90. MP5, né? Tá bom. Que boa. Então vamos todo mundo de P90, cara. P90 mesmo? Espera que minha P90 era silenciador, velho. Tinha mexendo isso aqui. Eu passo as câmeras pra fora, nós pica todo mundo antes deles entrarem. Relaxa. Caralho. 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 Mesmo skin, King aí é... Luke wins, foi banido, filhão. Olha essa skin, King. Nossa skin. Uuuuuh. Olha a sinergia, filho. É sinergia, eu tô falando. Caralho. Que isso, rapaz. Olha isso, velho. Os dois tá com skin do P90 de cara do... qual nome? Do Jacarezinho. Já carregou aí pra vocês? Aham. Agora carregou. Proteja as bombas. I don't do it. Peguem algumas plaques de cerâmica malística. E a Season Pass, ou... Esqueci de perguntar. Mas os pro players ganham, velho. Relaxa. Toda Season Pass. Sim, mas tem que ir antes do primeiro de Fevereiro pra não ganhar um bônus. Eu só quero a minha premiação, velho. Da Pro League. Antes de Fevereiro. Deu demais. Não, mas só dia 10 que vocês... Mas tipo, é pra receber todo mundo agora de Fevereiro, né? Não sei. Não ganha nada. Tomara, velho. Tomara, velho. Que eu tô... Previação da Pro League tudo isso. Pra que se incomodar se os robôs fazem melhor? Caralho. Falou que usou sem taralho. Toda varada ali, o Intact. Nossa, cê é um Deus, velho. Sem taralho, velho. Oh, o drone de shock ali, parada. Mateu o cara. Olha o drone de shock. Suf, velho. Oh, o drone de shock. Oh, abre a porta aqui, já. Puto, velho. Nossa, ele tá muito puto. Ele vai vir pela cozinha aqui destruindo o Intact ali, velho. Não, eu tô com o drone de shock justamente ali, velho. Ah, tá. Drone de shock, não. Drone de... Drone de... Eu caí. Caralho. Peguei um drone. Ah, ele trevas aqui uma bomba, hein, guys. Hora da eficiência. E também... Caralho, aí. Deu. Hora da eficiência, maluco. É tu que abriu aqui, ô Igor? Ah, abriu a porta principal, velho. Ah, não abri nada, não. Ixi, uma porta ali, deram uma batida ali, velho. Abriu a porta principal aqui, velho. Vários strips. Oh, tem cara... Tem cara na escada, dá pra parar ele, velho. Aonde? Baixa? Que isso, cara? Não morre. Peguei, peguei. Pai, não morre. Eu dou muito tiro nele, não morre. Segunda vez. Você viu da porta principal aí, já, Igor? Acho que tá aí, já. Não. O cara aí, velho. Dá um dock... Ah, um block morreu. É. Também no cu. Boa, dudes. Não. Pode. Nossa, que mentira. Que mentira, velho. É, strip, mano. Tá 3x2, velho. Só não me dar a cara à toa. Eu tô achando que vai vir um cara aqui. Tá derrubando. Tem um termite lá no strip. Termite, mais alguém. Eu acho que é a Zofia que tá vivo também. Acho que é a Zofia, é. Mas já tá vivo. Superplantado em câmera. Relax. Tão dronando. A escada é dinheiro, velho. Não sei por que. Eu tô achando que tá ali. O drone tá te acompanhando o Intact. Eu te viu. Tá virando dinheiro ali, Igor? Relaxa. Nossa. Já tá na porta. Já tá na porta. Tava no termite lá. O drone tá vendo ali, o drone do Intact, velho. Alguém? Ó, já tá lá no termite. Porta principal, Igor. Porta principal e termite. Porta principal e termite. Tava feio daqui. Ô, Vitinho, coloca tudo ali no clave. Pegar o plant. Caralho, olha o que é isso. Tá plantou, velho. Tá pro esquerdo, ó. Tá pro esquerdo, Intact. Tem certeza mais, hein. Tá aí, ó. É Zofia, não é? Ou tem mais? Não, é o tem mais. Eu vou defusar, velho. Pode defusar, vai. Alô. Tô direito, Intact. Não sei se dá pra ir lá no mapa. Tá assim, né? Nossa, me deitou. Boa, Intactão. Derrubou. Boa. Só defusa, mano. Defusando. Defusa, Intact. Defusei já. Ué? Como que você defusou? Ah, sabia. Ele falou defusando, eu falei, caralho. Que é isso? Que é? Que é? Que é isso? Ai, ai, velho. Que é isso? Esse jogo é muito bom, cara. Que é isso? O jogo nem é pro gado, né, velho? Não é, não. Caralho, como que você tem visto seu cheatado? O que acontece? Cegado? Tem uma vez que eu fiz... Tem uma vez que isso me atrapalhou. Eu fiz o clutch, um x3, eu acho, aí não... Acho que a gente também. O Iona também. Faltava pouco tempo. Ai, quando eu vou ver... Mas no outro dia a gente ganhou por causa disso. Os caras plantaram embaixo da clarabóia, no café 4x4. Ai bugou pro Iona lá na doca. Ele foi lá e desceu, nem mudou. Meu Deus, né. Os caras já estavam dando GG, tá ligado? Na mesma parte... Isso aí, não pode ser pro player. Os caras falavam... Ué? Peraí, peraí, bugou pra vocês, foi lá na base e desfusou? Aham. É que tipo assim, geralmente buga pra uma pessoa só, tá ligado? Foi uma pessoa só, vai tá tipo em algum canto do mapa, tá ligado? Cê lembra daquele dia que o Lipe... Ele trollou, velho? Nossa, ele trollou demais, velho. Nossa, cara. Não, o Lipe... Tipo assim, só tinha sobrado o Lipe... Pra fazer o clutch? Tipo assim, ah... ah... Bugou só pra ele, tá ligado? Só que a gente tava no ataque, entendeu? A gente plantou... Aí a gente falou, Lipe, dá o cover, né. Fica ali na... na... Fica ali na garagem olhando. E daí, mano, quando a gente foi ver, o Lipe tava lá no helicóptero do chalé, Olhando pro defuse... Olha aqui, tá bugado! Tipo, ele não defusou, ele ficou olhando, tá ligado? Ele não deu cover, aí o cara foi lá e defusou, tá ligado? Falei, mano... A gente perdeu a rank, né? Vem, alguém domina a garagem aqui comigo. É, meu Deus. Maconha, velho. Só um fica lá, e o Glass vai ficar comigo lá fora, pra plantar ali. Atrás de mim. A porta principal tá aberta, velho. Garagem, garagem, garagem. Garaje! É cara de dinheiro. Acabei de ouvir. Alguém domina a garagem aqui? Tem... Nossa, não tem... Ah, mano, fodeu. Que susto, Twitch. Vou dronar sua porra. Cadê, King? O cara mirando ele. O que que eu fui dronar? Fala pra mim! Vou smocar uma fake aqui, ó. Tu sabia que isso ia acontecer, cara. Vai tomar C4, se for. Nossa, velho. Ele jogou mais. Vai abrir lá, ó. Vai abrir lá, ó. Lá aqui. Caraca, o King vai ser o nosso glitão, velho. O defilso tá com... O defilso tá com... Tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu só tenho uma... Smocala aqui. Smocala, smocala. Eu vou smocar pra esquerda. Alguém smocou. Nossa, caiu, caiu. Vai, vai, vai. Olha lá. O cara passou pra esquerda. Nossa, que que é isso? Caiu. Não, não, não. Plantou, 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 plantou. Ai, ai. Caiu. Não, ai troleu. Lounge, lounge. Eu tava tentando salvar ele intacto, mas eu trolei ele. Não, ele já tava morto. Ele tava morto, velho. Não, eu ia sair vivo, eu ia sair vivo. Eu morri por ele. Conseguiu salvar, então? Claro, porra. Caralho. Eu saio vivo. Eu saio vivo. Ele saiu vivo. Me salvei por ele. Tá vendo essa cara aí, de felicidade? É, porra. Olha o felizão. Olha os dois. Sorriso de terror, tá ligado? Os canta a boca. Os dois, ó. Tá doido? Por um. Aleluia. Uhuuu. Caralho, 54 pontos, velho. Nossa, 123, tu ganhou muito ponto, cara. Eu ganhei 24, mano. Boa, porra. Isso. Certo.